Sabe o que é que eu falo? Eu e a Marilena Eu vou fazer um vídeo jogando Free Fire Então, bora lá Galera É se eu to fazendo esse vídeo É porque Eu to jogando minha primeira vez Free Fire Certo, galera? Eu falo muito ruim porque Eu to mais cheio de língua E jogando essas roupas e esse personagem Certo, galera? Galera Galera, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal, ative o sininho e vai Certo? E aí Vou dar lenta né? Vou pegar Que lindo E aqui a galera Puxando a pistola Então Bora aí A galera, o guardador é muito esquecido, que os caras chegam aqui, né, cartão, olha, o guardador é muito bom, né, o guardador é muito bom, né, o guardador é muito bom, pegar essas coisas. Oi, galera, já pegamos uma arma boa, sinistrosa. O guardador é muito bom, né, o guardador é muito bom, né, o guardador é muito bom, né, ainda não perde vida, né, galera, tá difícil. Obrigado. Obrigado. Não, não morri. Não, cara, morri. Galera, tá difícil. Rapaz. Rapaz. Galera, se a mamãe é essa, não dá um marinho, cara. Galera, se a mamãe é muito bom, né, o guardador é muito bom, né, o guardador é muito bom, né, aqui eu estava pronto pra vocês? O que é isso? Agora vou deixar meu vídeo por aqui, certo? E... Uuuu! Olha o que que fala! Eu vou fazer meu vídeo jogando Free Fire. E... Então, voilá! Galera... É... É... Se eu tô fazendo esse vídeo é porque... Eu tô jogando minha primeira vez Free Fire. Certo, garoto? É... Hum... Eu falo muito ruim porque eu tô... Mais cheio de língua. E jogando essas roupas e esse personagem. É... 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 Então, bora ir Agora, galera, antes que os caras chegam aqui Cartona Tore 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 Galera, tá difícil pegar essas coisas. Oi Galera, já pegamos uma arma boa, sem estrola. Bora né, deixa esses caras, bora aí, bora aí, bora aí, sorte que ainda não perdi vida né. Galera, tá difícil. Não, vou morrer. Não cara, vou morrer. Galera, tá difícil. Rapaz. Galera, se mamãe é esse, não dá um barulho, cara. Tá. O que é isso? agora vou deixar meu vídeo por aqui certo